...segundo o Dr. Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35, é conhecido o que vai ser lido, mas o conteúdo é muito importante para a gente passar a entender, compreender e enxergar acerca daquilo que Deus tem para a gente. Lucas, capítulo 18, 35, que diz assim, E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, diga comigo, bem digando, diga comigo, bem digando, versículo de número 36, E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava, diga comigo, tome acento, Jesus o Nazareno passava, amém, querido, tome acento, guarda-bíblia, aplaude Jesus, ele está presente na casa, a glória de Deus está aqui, diga a glória de Deus, eu peço a sua atenção total para a mensagem que está em apreço, o que Deus tem para tratar conosco dentro dessa palavra, é muito forte acerca da dimensão do mundo espiritual, A Bíblia Sagrada vai apontar que um homem está sentado à beira do caminho, e ele estava mendigando, ele estava dependendo da bondade, da pena, da misericórdia de quem passava, para que ele continuasse sobrevivendo, pois a sua condição física não lhe dava o direito de trabalhar e de sobreviver, como as pessoas normais, boas, de saúde, o cego, o batimeu, o filho de Deus está sofrendo, o cego está no caminho e ele não está satisfeito com aquela vida, segundo estudos da palavra de Deus, vai apontar que ele está sentado naquele lugar, por consequência das ideias do seu pai, estudos da palavra de Deus vai dizer que aquele cego da cidade de Jericó, ele está sentado naquele lugar, por consequência das ideologias do seu pai que havia falecido, porque a Bíblia Sagrada dos Estudos vai dizer que o pai daquele cego era alguém importante, um influente, grande, politicamente falando, e as ideias dele incomodam quem está no império naquela época em Roma, então a Bíblia diz que por ele mostrar as suas ideias, esclarecer a sua concepção de pensamento no Senado, ele agora morre, ele é morto, ele perde a vida, então o imperador declara o seguinte, procura quem é da família dele, e se ele tem filhos, faz o seguinte, tira os olhos dos filhos dele, para que quando eles cresçam, não tenha o direito de vingar a morte do pai que morreu, quem está entendendo, diga a glória a Deus, alguém vai lá tirar a visão do cego, em outras palavras, ele não é cego de nascença, quem está entendendo, diga a glória a Deus, ele não é cego de nascença, ele é cego por consequência da sua infância, e do que aconteceu com seu pai, quem está entendendo, diga a glória, agora olha para alguém do seu lado, diga, independente do que aconteceu no seu passado, independente do que aconteceu na sua infância, independente do que aconteceu na sua infância, aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, ninguém vai impedir, e ninguém vai segurar, porque ele é o Deus da palavra, que realmente levanta a mão de glória, aí a Bíblia Sagrada vai dizer, que o homem que é cego está perto do caminho, e a Bíblia vai contar em detalhes de reciclos para frente, que sobre ele havia uma capa, diga comigo, uma capa, hoje, em pleno século XXI, os deficientes físicos do Brasil, eles recebem mais ou menos que a mesma coisa que o cérebro tinha, a capa, só que hoje não representavam literalmente por uma capa, mas quem é deficiente físico no Brasil, recebe uma carteira, verdade ou mentira, e ele consegue viajar dentro do estado do Pará, até dentro do Brasil, muitas das vezes de graça, por causa da sua deficiência, o seu documento vai identificar legalmente, que ele tem problema físico, e que a lei ampara ele pela sua dificuldade, quem está entendendo, diga comigo, então a Bíblia diz que o cérebro, ele ganha uma capa, e a capa, ela era dada, por lei, era como que uma espécie de ordem governamental, quase não sei, uma ordem governamental, foi dado por lei direito, porque era deficiente físico, e aquela capa identificava que realmente ele era doente, ele tinha dificuldade de deficiência física, quem está entendendo, diga comigo, aí a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, ele tem uma capa sobre ele, que representa o seu estado, ele está sentado à venda do caminho, e dependendo de quem está passando, mas um dia, vai passar alguém diferente, naquele lugar, aonde ele está sentado, no caminho aonde ele vivia, dependendo da misericórdia das pessoas, e a Bíblia diz que Jesus vai passar, e ele pode, diga para alguém do seu lado, quando Jesus chegar na tua casa, quando Jesus chegar na tua vida, quando Jesus chegar na tua história, alguma coisa de diferente, ele vai fazer, irmão, Jesus vai passar no caminho, e o caminho é o lugar onde o cérebro, estava ali, diariamente vivendo, a Bíblia diz que uma multidão, acompanha o mestre, eu vou correr por causa do orado, mas a multidão, queridos, ela serve para duas coisas, a multidão serve para indicar, que alguma coisa está acontecendo lá, quem está entendendo, diga amém, você já percebeu que quando existe um acontecimento, que marca aquele lugar, as pessoas correm, como que, apenas em cima do mel, quem já percebeu? Está um acidente, lá na esquina agora, ninguém vai resolver nada lá, estou falando mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Claro, aquilo que é lá, olha, ele vai correr, não vai resolver nada, mas todo mundo quer ver, estou falando mentira, ou estou falando verdade? vai ter uma brinca, 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 bora lá ver quem vai perder, tu não vai resolver nada, mas tu vai quebrar se meter para ver, estou falando mentira ou verdade? A multidão serve para duas coisas, a multidão serve para indicar, um lugar que está acontecendo alguma coisa, e a multidão também serve para impedir, você de chegar, no lugar que está acontecendo alguma coisa, em outras palavras, a multidão serve para impedir, e ela serve também para marcar, e aquela multidão que acompanhava Jesus, ela fazia exatamente as duas coisas, ela marcava que o Filho de Deus estava lá, ela marcava que alguma coisa podia acontecer, e ela também marcava o impedimento, de quem queria chegar perto dele, diga para alguém do seu lado, a multidão não pode impedir a obra, que Deus tem na tua vida, e nem impedir o milagre que Deus tem, para manifestar na tua história, e quando eu falo de multidão, eu falo de tudo aquilo, que te cerca, tentando te impedir de chegar, e o que me cerca alguém, que te impedir de chegar? Palavras, quando não vem de Deus, é com a força da multidão, para te parar, alguma atitude, quando não é, inspirada pelo Espírito Santo, e chega a atingir você, ela vai tentar te bloquear, mas eu quero dizer, que dependendo de quantas palavras, você ouviu, e de quantas pessoas, se levantou, a promessa que Deus anunciei, para fazer na sua vida, e dentro da sua casa, e no meio da sua família, ela ainda está de pé, e a última palavra, não é da multidão, a última palavra, é a palavra de Deus, na tua casa, diga para alguém do seu lado, a voz da multidão, não cabe a voz de Deus, a última palavra, ela vem de Deus, diga a memória, aí a minha sagrada diz, que Jesus, ele vai ouvir em detalhe, o que ele vai ouvir, não é igual, o que ele está ouvindo, no meio da multidão, porque um homem, que é cego, na beira do caminho, vai clamar, ele vai pedir, e um detalhe, ele está sentado, fora da cidade, quando a Bíblia conta, ele sentado no caminho, significa, que até aquele momento, ele não tinha o direito, de entrar na Jerusalém, de entrar no Sião, porque a mulher diz, que segundo a palavra de Deus, o Davi, o rei Davi, diga, rei Davi, o rei Davi, é orgulhoso, o rei Davi, cada vez, ele se, ele se, se deixava levado, se olha que ele se empolgava, e o ser humano, tem esses problemas, verdade ou mentira, quando a coisa, está bom demais, que hora que tu te empolga, verdade ou mentira, diga para alguém, do seu lado, não seja empolgado, irmão, tudo nessa vida, é só questão de momento, verdade ou mentira, tudo nessa vida, tem fase, tem fase que você está bem, e tem fase que você está mal, tem fase que você está repitando, e está lá em cima, mas tem fase que é só chuva, e parece que nada acontece, para te ajudar, e você tem que entender uma coisa, você tem que ter maturidade, para não se perder, quando Deus te colocar nos altos, quando Deus te colocar em cima, não deixa que o orgulho, venha falar mais alto, que a voz do Espírito Santo, dentro de você, na sua vida, e na sua história, porque Davi, ele vai conquistar o espaço, não vai correr, ele está sentado, o servo está na beira do caminho, impedido de entrar na cidade, porque Davi, quando conquista Sião, aí a Bíblia vai dizer, que ele vai conquistar Sião, e ele conquista Sião, virado, com uma marca no coração, porque quando ele tentou negociar, a cidade de Sião, para ele fazer a casa dele, lá em cima, os seus seus que habitavam, naquela cidade, o líder deles, mandou um recado para Davi, e ele disse assim, olha, fala para Davi, que eu não quero negociar a cidade, disse Sião com ele, e se ele pensa, entrar novamente na cidade, ele está negociando, ele está invadindo, eu não vou nem usar os soldados, fala para ele, que os cegos, e os coxos, nessa cidade, vai dar uma surra nele, e aqui nessa cidade, ele não pisa, quem está entendendo, diga amém, aí Davi disse, se é que vai me bater, e coxo também, até hoje, o meu Deus me guardou, de todos os meus inimigos, e ele vai lá, e conquista a cidade, Deus dá vitória para ele, diga para mim, diga Deus vai te dar vitória, diga, quando você vai com Deus na batalha, Ele vai te dar vitória, quando você coloca Deus na beleza, Ele vai te dar vitória, mas, na hora, que a vitória, dele chegar na sua vida, não deixa subir para a cabeça, não deixa subir para a cabeça, é quando você vai perder com Deus, Deus, Ele conhece você, quem você é de verdade, por dentro, Davi só, deixa subir para a cabeça, Ele fala assim, Deus me deu vitória, glória a Deus, e eu quero determinar, faz o seguinte, escreve uma placa aí, está proibido a entrada de cego, e de gosto nessa cidade, e Ele diz assim, na minha casa, e essa casa, essa cidade, será chamada a cidade de Davi, que é Cian, e Ele vai dizer assim, nessa casa, nem cego, e nem gosto, vai entrar, só que Deus no céu, está vendo tudo, e Deus está dizendo, não é você que manda, eu que estabeleço as regras, eu te dei vitória, mas quem estabelece as regras sou eu, quem está entendendo, diga glória, mas também vai entender, a gente vai aprender, a gente aprende com erros, verdade ou mentira, e daí vai aprender, porque Ele vai tentar dormir, e tem hora que Deus não deixa você dormir, quando você precisa buscar, verdade ou mentira, Davi, Ele tenta dormir, não consegue, Ele vem então, a sua memória, a cerca da amizade, que Ele tem, com Jônatas, e Ele percebe, que Ele precisa um para alguém, e Ele fala assim, será que sobrou alguém, da descendência, diz a Lúcia, diz a Lúcia, da descendência, da linaje do domínio, que eu tinha, o pai dele era meu inimigo, mas o filho dele era meu amigo, e por causa da nossa aliança, da nossa amizade, eu preciso honrar alguém, da casa de Saúl, vai me perguntar, existe alguém da casa de Saúl, para que eu possa honrá-lo, e alguém vai dizer, existe, só tem um detalhe, ele é cruxo, ele é paralítico, e tu falou na tua lei, que paralítico, não entra aqui nessa cidade, e agora, o que é que ele vai fazer, eu preciso honrar, anda a chamar a si mesmo, não importa se ele é paralítico, quebra aquela placa, que eu coloquei, na porta da cidade de hoje, e deixe aquele entre, todos os dias, e se assique sobre a mesa, porque a honra, que será nada para ele, ninguém pode negar, diga para alguém, você vai dar a honra, que Deus tem para a sua casa, e para você, ninguém pode negar, se você tem direito, o direito será dado, a quem merece, quem está entendendo, diga amém, mas aí o rei da vila morre, e o cego, não perdi a vila, o cego está sentado, na frente do caminho, o gosto, mas cego, a vida não fala, cego não tinha estado, nem o aninho, cego não tinha estado, nem na cidade, mas no dia que Jesus, passa na cidade, que é o que eu estou pregando, o cego, fala assim, olha como ele vai ser, olha onde ele vai, ele vai na lei, e ele vai na determinação, quando a multidão passa, Jesus vem vindo aí, e todo mundo, glória a Deus, bendito seja o Filho de Deus, e ele percebe a Jesus, aquele que eu ouvi falar, que cura milagres, aquele que eu ouvi falar, que liberta, aquele que eu ouvi falar, que salva, ele começa a clamar, ele fala assim, Jesus, Ele podia dizer, Jesus e Nazaré, verdade ou mentira, tem misericórdia de mim, ele ia responder o certo, mas ele vai mais fundo, ele vai na determinação, ele diz assim, Jesus, filho do rei, Davi, que estabeleceu a regra, de que cego não entra na cidade, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a multidão vem, cala a boca, rapaz, ele é filho de Davi, mas ele não vai fazer nada, para tu entrar na cidade, quem está dizendo, que não vai acontecer, não conhece o poder do teu Deus, quem está dizendo, que não vai acontecer, não conhece a palavra dele, ele é o Deus, que faz acontecer, aonde não está acontecendo, e a Bíblia vai ser sacada, vai dizer que Jesus chega para ele, porque ele ouve o clamor, quando você entender, que a tua vitória, vai estar no clamor, e na tua oração, você vai orar mais, quando você entender, que Deus, ele entrega a vitória, quando você entende, que é necessário você se humilhar, porque está na oração, diga glória, ele clama, e Deus atende, ele clama, e Jesus ouve, ele clama, e Jesus vai atender, o seu clamor, Jesus chega para ele, e fala, o que queres que eu te faça, o mestre, mestre, filho de Davi, eu quero ver, Senhor, me tiraram o direito, de entrar na cidade, e eu quero ver, e Jesus vai lá, e eu quero milagre, eu te ganho, e alguém vai dizer, pastor, se os olhos deles, foram vazados, tirados, como é que ele chegou, ele é o Deus, que tira a vida, ele é o Deus, que dá a vida, eu fico, eu salo, eu mato, eu ressuscito, eu sou Deus, que tem o poder, de tirar a vida, e eu tenho o poder, de dar a vida, eu não sei, como aconteceu, mas olhos surgiram, na visão do cego, e ele passou, e enxergar, diga glória em Deus, talvez alguém, tirou a sua visão, daquilo que Deus, mostrava antes, talvez alguém, tirou a visão, da promessa, que Deus fez, na sua vida, talvez alguém, limitou, a sua visão, daquilo que Deus, anunciou fazer, dentro da sua casa, na vida do teu filho, na vida de alguém, que está lá, na filha, do marido, eu quero dizer, que hoje, Deus vai abrir, a tua visão, porque a promessa, dele está de pé, e a obra, dele é um relato, e quem começa, a fazer a boa obra, a vida diz, que ele é fiel, e quando fala, que ele é fiel, está dizendo assim, ele vai cumprir, o que ele prometeu, ele é fiel, para terminar tudo, diga glória a Deus, aí o cego, enxerga, diga glória, Deus está, aprendendo a visão, espiritual, de alguém, aqui nessa noite, Deus está, fazendo alguém, enxergar, além do que você, está enxergando, fisicamente, hoje é noite, em Deus, fazer você entender, que a batalha, não está perdida, hoje é noite, em Deus, fazer você enxergar, que após, essa peleja, esse deserto, existe uma promessa, de Deus, para você, e ninguém, vai te impedir, de entrar na cidade, porque a nova, a nova, a nova Jerusalém, é para aquele, que vai continuar, no caminho, acompanhando Jesus, a nova, a nova Jerusalém, é para quem, vai caminhar, junto a ele, porque o cego, ele é curado, sabe o que a Bíblia diz, ele segue Jesus, pelo, olha só, ele é curado, e a Bíblia diz, que ele vai seguir, Jesus, pelo, no último versículo, vai dizer assim, e seguiu, Jesus, pelo, siga Jesus, pelo caminho, receba a força, do Espírito Santo, pelo poder, da palavra de Deus, para você, seguir Jesus, pelo caminho, receba a força, da palavra de Deus, pelo que está sendo ministrado, deixa Deus, abrir a sua visão espiritual, ninguém, vai te impedir, de chegar no céu, ninguém, vai te impedir, de chegar, na nova Jerusalém, é só, continuar, no caminho, que na cidade, de Deus, você vai entrar, ou glória, diga glória, pelo caminho, pelo caminho, Jesus vai dizer, pelo caminho, tem o que vai dizer, a vida tem vários caminhos, verdade ou mentira, a vida tem vários caminhos, mas Jesus vai dizer, para chegar no céu, só tem um, e aonde é o caminho, ele vai dizer, eu sou o único caminho, que chega para Deus, eu sou o caminho, o cérebro, não vai sentar aonde, a beira do, mas não está mandando, Jesus ainda, mas quando Jesus, passa e faz ele enxergar, a gente, acompanha Jesus, pelo caminho, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, e ninguém vai ao pai, se não for por mim, você quer chegar no céu, tem que ser do lado, de Jesus, não pode largar a cruz, não pode sair da igreja, não tem que sair do caminho, tem que permanecer no caminho, quem quer chegar no céu, não sai do caminho, quem quer chegar para Deus, permanece com Jesus, entre trancos e barrancos, entre sol e chuva, permaneça no caminho, seguindo ele, não parado, não parado, seguindo ele, não parado, quem caiu hoje, se levante pelo poder, da palavra de Deus, quem estava fraco, receba força, para você continuar marchando, porque essa é a promessa, de Deus para a sua vida, a nova Jerusalém, do canal que a gente está, fica de pé, levanta as mãos, para o Senhor, do canal que a gente está, do canal que a gente está, do canal que a gente está, O que é isso?